Beleza pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a víncula da minha barba, tá? Vocês podem ver como ela está aparecendo, né? Normalmente eu utilizo o produto da Glensin 5, castanho M90, vou mostrar aqui para vocês. Eu utilizo esse aqui ó, a embalagem nova, sempre o castanho M90, que esse daqui é o que não deixa tão preto, tá? Ele dá uma aparência assim de barba mais natural. Claro que na minha barba em específico, né? Eu fiz o teste, eu já usei a castanha M escuro, só que eu acho que fica muito escuro. Essa daqui eu acho legal, tá? Vou fazer o processo aqui para vocês darem uma olhada. Eu já fiz aqui a separação do produto para misturar. Coloquei aqui uma uva, porque mancha mesmo se pegar. Eu coloco essa quantidade aqui ó, tranquilo, para o meu uso, tá? Eu misturo ele aqui ó, deixa assim. Tem que ficar nessa consistência aqui, certo? Então como que eu aplico? Vou pentear, já tinha penteado mesmo. Então agora é só... Eu passo bem mesmo na parte do queixo com os que eu tenho mais fios. No bigode eu passo um pouco, né? Pensa nisso mesmo. Depois eu uso o pack pra tentar espalhar mais, tá? Então agora eu vou pentear a minha ser, né? Tá? Tá! É... É isso aí pessoal, depois eu mostro o resultado, beleza? Agora tem que aguardar em torno de 5 minutos, que é o que é aconselhado, e tomar um bom e inovar bem, beleza? Olha, eu passei um pente para espalhar, ele fica assim, eu vou aguardar mais uns 3, 4 minutinhos. E aí pessoal, voltei após a aplicação do produto para mostrar o resultado aí, tá? Conforme vocês podem ver, é isso aí. Qualquer dúvida sobre o uso, durabilidade, alguma dica aí, deixa seu comentário aí que eu respondo e tenta ajudar da melhor forma, beleza? É isso aí pessoal, é isso aí o resultado. Fica até macio, eles mudaram a fórmula, ficou bem bacana. Eu gosto de usar os produtos deles, esse conteúdo não tem nenhum patrocínio, eu mostrei porque as pessoas vão ter curiosidade de saber qual que é o produto que eu utilizei. Mas é isso aí. Chique! Abraço, valeu! Abraço, valeu!